Fala pessoal, beleza? Aqui em quem fala aqui é o ManelCraft Inscreva-se aí no meu canal, deixe seu like Hoje estamos aqui no meu telefone, como vocês podem ver Agora vou perguntar qual jogo é melhor, Pipa Combate ou Minecraft? Essa é a pergunta que todo mundo me faz Nossa, isso é foda mesmo né velho É foda mesmo né Qual jogo que é melhor? É que é bom Vamos ver Vamos ver o Pipa Combate Vou entrar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu pôr a câmera pra cá Abaixa a mão Aí A lábua tá até parando Olha, não sei se te dá Isso é um jogo de jogo de jogo Eu tenho que cortar e aparar pra mim ter azar Essa azul e nem essa daqui eu tenho Ó Ó Vai cagão Vamos ver Vai cagão Vai cagão Não se vai parar Essa vermelha aqui também eu acho que eu não tenho não Olha a barilha amor Aqui ó Tem mais uma azul, essa aqui é a minha chance Agora Faz o X alemão E essa ali do Bob também da reggae Eu não tenho Aham Vai cagão Vai cagão Cadê a hora? Vou devolver não hein Sim Ó, cortou a rabiola dela Vou cortar tudo aqui, vou falar Aham, deixa aí Vou pegar Nossa, duas hein Dali, amarei Já vai seu cagão Se entrar na mão a porrada vai cantar Vou pegar esse atalho aí Oh caramba Vamos lá Vou cortar esse menor agora rapaz Vamos volta aqui raió Aí, ó caramba Essa daqui também Eu tenho ela Eu tenho, eu tenho Aquela lá que eu não tenho ainda Aquela tá lá Essa daqui ó Pareco Vou ir nela Dá só um puxão aqui Pro canto dela Manda a busca Pra cima Caramba Caramba Cês viu Agora vamos ver o Minecraft Vamos ver o Minecraft Entrar aqui Minecraft já tá Tenta fazer uma casa Aqui Eu acho que eu parei Olha essa casa Vou passar primeiro pra cá Baixinha Aqui É, eu mudei a câmera errada aí Desculpa aí Um pouquinho Vou jogar Bom, minha esquina eu não marquei ainda Eu vou usar algumas aqui Que serve, né Só ainda Porque eu não baixei minha esquina ainda Minha esquina Eu tenho que pegar ela Vou usar a escola Vermelho aqui Aqui Vou usar o meu nome Agora eu tenho que pegar a opção Para mudar o nome Aqui 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 Aí depois eu vou mudar de esquina Eu vou criar um mundo aqui, né Sobrevivência Pacífico Infinito Semente Qualquer coisa Aqui Daqui a pouco vai mudar A minha Vai, carrega meu filho Bom pessoal Se você gostou desse vídeo Que agora Que eu tô fazendo Deixa seu like aí E bora lá jogar Aqui o Minecraft E aí Se você pegar os madeiros Eu acho que foi na ilha Não Foi na ilha não Foi na floresta Foi na floresta Ilha aqui Nada Vou pegar essa madeira aqui Vou pegar ela Bom, como vocês podem ver Como ele vai ajudar Você criar a casa E tudo, né Agora o pipo combate É só cortar a raia Fazer isso Pegar aquilo É bom também, né Mas os dois tem um empate Mas o que tem melhor Que é o Minecraft Porque o Minecraft Você vai Pegar a madeira Os negócios E tudo Construir E fazer A raia não A raia você tem que pegar A porta Então Tem que fazer isso Não pegar mais madeira Não é Parece que eu sou eu Nessa casa Não esqueça De deixar seu like Não Caraca Caraca Bom, pessoal Eu tô gravando Esse trem aqui É a noite Mas eu vou mandar Isso aqui de dia Que eu não sou doido De mandar a noite também E não tem problema Você pode mandar Até quantas horas Você quiser Aqui Pegar só uma madeira Pegar aqui Pegar só um pack Só que tá bom Aí dá pra nós Fazer qualquer coisinha Só Pra vocês Vê se dá Pra fazer Nossa casa Vai ficar Boa Boa Ou vocês falam Que é Casa boa 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 Não Ela vai ficar Filezinho Um pouquinho E aí Peraí 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 Voltamos Voltamos Aí agora eu vou mostrar aqui Vou pegar aqui o negócio Né Pegar mais madeira E aí E aí E aí Vamos aqui O que é o jornal do jeito que você colocou ontem, irmão? Vou pegar essa mão. Vou pegar essa mão aqui. Vou pegar essa mão com a mãe e duido. I primitivo é a sala. Vou pegar essa mão aqui e vou pegar essa mão. Tome de sessar na descrição. E a cheira, espera aí, agora eu vou fazer aqui a bancada, né, aqui, aqui, a pane, aqui, a picareta, vou fazer dois baús, e acabei que fazer mais, espera aí pessoal, voltamos, vamos lá continuar aqui, pegar madeira, peraí, deixa eu tirar esse x, o que primeiro pessoal, vai adicionar, E agora nós vamos cavar aqui para cá, porque é que está ficando de noite um pouquinho. Vamos ver só, essa aqui é a última atualização, mas eu gosto mais da 14ª edição. Eu não gostei muito desse aqui não, vou ver aqui, já tem visto que é trigo linda. Mais tanto tempo como um gravo de Minecraft, vou gravar só um pouquinho só, aproveitar aqui que eu estava mostrando, qual que é melhor, e até o meu Minecraft já ganhou. Vamos ver como ele ganha, vou ter que jogar aqui no Minecraft. Chega, tá bom, agora eu vou subir. E aí, por que ele também não gosta da atualização? Na atualização, atrapalha. Atrapalha muito. E aí, eu gosto de jogar aqui no Minecraft. E aí, eu gosto de jogar aqui no Minecraft. E aí, eu vou me jogar. Eu vou ficar vendo uma outra. É, pô, meu irmão aqui. Pô, meu irmão, que crédito. É, Deus. É, agora eu vou seguir aqui. Bom, pessoal, eu tenho o canal do meu colega também, que é High Game, e meu outro colega se chama WL Pereira, né? Mas o nome dele é Wesley. Inscreve-se aí no canal deles. E deixe seu like em cada vídeo que eles mandarem. E no meu também, né, pessoal? A descrição aí do canal deles vai tá aí embaixo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . . Bom, pessoal, espera aí, rapidinho, espera aí. . 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 Por que eu gosto do 14, 14 é muito mais fácil de mexer, tem muita sensibilidade, agora e nova virtualização aqui, pô de mim, nunca gostei, é, pula automático, automaticamente, máximo, 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 controle de distribuição de boca, pula com sensibilidade, vai tomar no meio do, aqui, deixa eu ver, aqui não, 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 não é, salve, salve, oculta não, configuração de vídeo, porra nenhuma, vai sair áudio, no chat, não achei não, não achei, acho que tá aqui, vamos ver se eu acho agora, multijogador, não tá, pacote, pacote, jogo, deve tá por aqui, não tá também não, é isso, vou continuar, ah, rapaz, posso mudar pro criativo e aventura, é isso, não tá até a católica, encaixando, continuando, bureau, paxica, controlando, Toque Encaixando Tão apertando tudo aqui Até achar Bom pessoal Se vocês gostaram Espera aí, deixe seu like E um gostei aí, falou E olha aí o que está escrito Eu inscrevi e se inscreva-se No canal e deixe seu like E aí como gostei Falou pessoal